O que é o Programa de Alimentação do Trabalhador? Quais são as mudanças que ele está sofrendo? Como isso vem mudando o mercado de vouchers alimentícios? E o que pode mudar no seu dia a dia? Vem que o Propag te explica depois da vinheta. Olá, eu sou a Tamires e hoje vamos falar sobre as mudanças no PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que tem feito a diferença na vida de milhões de trabalhadores brasileiros há quase 50 anos e que agora vem se renovando e trazendo novidades tanto para o consumidor quanto para o setor de vouchers. Implementado em 1976, o PAT é o programa socioeconômico mais duradouro do Brasil e tem garantido que os trabalhadores tenham acesso a uma alimentação de qualidade e uma saúde nutricional adequada. Você ainda não tinha ouvido falar sobre esse programa? Ou só conhecia de nome, mas não entende muito bem o que ele faz? Eu estou aqui para isso e vamos entender tudo agora. Mas antes, não deixe de se inscrever, comentar e dar o seu like. Ajuda demais a fazer com que esse vídeo chegue para outras pessoas. Então vamos lá. O PAT foi criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e é um sucesso reconhecido internacionalmente pela Organização Internacional do Trabalho. O grande diferencial desse programa é que ele é uma política pública executada pela iniciativa privada. Isso significa que, enquanto o governo regula e supervisiona, são as empresas que oferecem os benefícios aos trabalhadores. Desde sua criação, o PAT tem como objetivo melhorar a nutrição e a saúde dos trabalhadores, especialmente daqueles que recebem até 5 salários mínimos. Mas vale lembrar que o programa é aberto para todos os trabalhadores, independente da faixa salarial. Ah, e não para por aí não. O PAT também está relacionado ao mercado de vouchers alimentícios no Brasil. Isso permite que operadores de benefícios criem sistemas de pagamento através de um modelo fechado. Nesse modelo, as operadoras controlam todo o processo, desde a emissão dos vouchers, o credenciamento, até a aprovação desses estabelecimentos e a definição das tarifas e juros. Agora você deve estar se perguntando, e por que as empresas e outras iniciativas privadas participam do PAT? O PAT se coloca como um programa voluntário, ou seja, não existe penalidade ou pressão para que uma empresa se cadastre no programa. Mas há incentivos para que mais empresas participem, como, por exemplo, a isenção de encargos sociais sobre o valor dos benefícios, que podem deduzir até 4% das despesas com alimentação no imposto de renda. Consequentemente, as empresas acabam aderindo. E assim, há um aumento no número de trabalhadores que aproveitam os benefícios da política de alimentação. Ou seja, é bom para o trabalhador e é bom também para a empresa. Agora, vamos entender melhor essa dinâmica? Na estrutura do PAT, as empresas podem oferecer benefícios alimentares aos trabalhadores de três formas principais. Serviço próprio de alimentação, que é quando a empresa oferece as refeições nas suas instalações. Fornecimento de alimentação coletiva. Uma empresa terceirizada fornece as refeições nas instalações da empresa. E contratação de operadora de benefícios. Uma empresa gerencia o vale-refeição e o vale-alimentação. Segundo a ABBT, cerca de 63% das empresas participantes preferem modalidade de vale-alimentação e vale-refeição, que forma o mercado de vouchers alimentícios no Brasil. Bem, se tudo isso tem funcionado, por que será que tem mudanças vindo por aí? Porque sempre dá para melhorar alguns pontos, não é mesmo? E por isso, em 2021, o governo federal iniciou uma série de iniciativas para modernizar o PAT e o mercado de vouchers. Tem sido discutido maneiras de tornar o mercado de vouchers mais competitivo e eficiente, com o objetivo de beneficiar os trabalhadores associados ao PAT. As três principais deficiências que motivaram essa atualização foram a concentração do mercado, as altas taxas e a gestão complexa dos contratos. Vamos desenvolver isso melhor para ficar mais claro? O mercado brasileiro de vouchers, concentrado em poucas empresas, contrasta com a visão de mercado eficiente, promovida pelo Banco Mundial. Cerca de 90% do mercado está nas mãos de quatro grandes operadoras, limitando a escolha e competição. E a falta de concorrência leva a altas taxas para os estabelecimentos, já que existe um monopólio dessas operadoras, prejudicando a eficácia do PAT. Além disso, a falta de interoperabilidade entre essas operadoras agrava a situação, porque faz com que os estabelecimentos mantenham contratos separados para cada operadora, o que aumenta os custos e dificulta ainda mais a competição. Entendendo agora quais são os gargalos, vamos conferir quais são algumas das mudanças centrais que caracterizam o novo programa. O estímulo ao arranjo aberto para incentivar a concorrência e diversidade de fornecedores. O fim do rebate, que elimina descontos ocultos, garantindo transparência. Essa mudança aqui já está bastante avançada, inclusive. A portabilidade de vouchers, para facilitar a transferência de benefícios entre diferentes empresas e plataformas, fazendo com que o trabalhador tenha mais flexibilidade nas suas escolhas. E a interoperabilidade, para permitir que diferentes sistemas e plataformas trabalhem juntos. Sobre essa última, houve resistências de alguns atores do mercado. Mas sua implementação traria benefícios significativos, como a redução de custos para varejistas e maior competição entre as credenciadoras. Assim como aconteceu no mercado de cartões, a experiência positiva nos últimos anos sugere que essa mudança é viável e pode gerar resultados concretos para o mercado de vouchers. Se quiser entender com mais detalhes essa abertura do mercado, eu vou deixar o link do vídeo que contamos tudo isso aqui na descrição para você assistir depois. Ah, e o resultado foi um mercado mais eficiente, com melhores preços e serviços para os usuários. E pode ser uma boa referência para as mudanças que visam tornar o patch ainda mais eficiente e acessível para todos. Um dos principais benefícios que isso pode trazer para o trabalhador é de não ter que mais perguntar se o estabelecimento aceita um tipo de vale alimentação e ter como resposta que só tem outra opção disponível. Comenta aqui se você já passou por esse tipo de frustração. Eu já passei várias vezes. É, muita coisa já vem caminhando e a expectativa é que o programa continue se adaptando às novas tecnologias e necessidades do mercado, sempre focando em garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores brasileiros. Se quiser saber mais sobre esse assunto, dá uma olhada na descrição do vídeo. Coloquei lá o link do material completo que usamos de base para fazer esse roteiro. O vídeo de hoje fica por aqui, mas tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Não deixe de acompanhar a gente. Até a próxima. Tchau!